Olá, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária foi criada há 13 anos para promover a proteção da saúde da população. Um trabalho que está presente no dia a dia das pessoas. A Anvisa supervisiona desde a qualidade e segurança de alimentos, remédios, até o controle de portos, aeroportos e fronteiras. Esse é o assunto do NBR Entrevista. Nosso convidado é Ediceu Barbano, diretor-presidente da Anvisa. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço, cara. Bom, são tantas atribuições que eu imagino que tem tanta coisa passando pela Anvisa e o consumidor nem tem ideia de que é trabalho da Anvisa. A Vigilância Sanitária é das coisas do sistema público de saúde brasileira que estão mais presentes na vida das pessoas. E de fato é verdade. Tem no dia a dia, dentro de casa, na farmácia, no hospital, na clínica odontológica. As pessoas convivem com produtos que são regulados pela Anvisa, sempre no intuito de garantir que o produto possa ser utilizado sem que gere riscos à saúde das pessoas e que consigam atingir o objetivo que se propõe a atingir. Principalmente medicamentos, materiais médicos, os produtos saneantes, os alimentos. E de fato a Anvisa foi criada e atribuíram à Anvisa um conjunto de responsabilidades importantes. Então desde o início ela foi pensada assim? Ou as demandas foram sendo incorporadas ao longo do tempo? Não, ela foi pensada sim para cuidar de produtos e serviços que tem relação com a saúde. E de qualquer forma essa definição permitiu uma amplitude bastante grande e que fez com que ao longo do tempo a Anvisa absorvesse a regulação de diferentes campos da economia. Então, por exemplo, pouca gente sabe, mas o detergente em pó que usa em casa para lavar roupa passa pelo controle da Anvisa. A água sanitária que usa em casa para limpar o piso, o banheiro, passa pelo controle da Anvisa. Como passa também um equipamento para fazer radioterapia. Como passa também o tabaco, como passam também os agrotóxicos. Então, ao longo desses 13 anos, buscando sempre entender que tipo de risco os produtos podem trazer às pessoas. E que tipo de intervenção é possível que seja feita para diminuir esse risco, a Anvisa assumiu mais responsabilidades. E como é que a agência atua? As ações são descentralizadas? A agência é um órgão ligado ao Ministério da Saúde, um órgão da administração indireta federal. Mas a vigilância sanitária, ela depende muito do sistema de vigilância sanitária. As pessoas nos municípios não veem a Anvisa. Veem a vigilância sanitária do município, que é ligada normalmente à Secretaria Municipal de Saúde. Em cada estado também há a Secretaria de Estado com as suas estruturas de vigilância sanitária. Não é comum que existam agências. Há agência federal e tem dois estados que têm agência. Mas a vigilância sanitária, a operação, aí lá, inspecionar a farmácia, inspecionar o restaurante, inspecionar o serviço de saúde, o consultório, quem faz via de regra é a vigilância sanitária do município. Então a Anvisa depende muito das suas decisões, a operação feita pelas instâncias dos estados e dos municípios. Em relação à punição, quem que é responsável por isso? Depende da infração. Existem situações em que a própria Anvisa acaba assumindo o papel de impor penalidades. Com multas, por exemplo? Com multas. As multas são previstas em lei também, uma lei federal que define o valor. Mas via de regra, o agente que está mais próximo da execução do trabalho é que aplica essas penalidades, emite os autos de infração e aplica multas. A Anvisa aplica multa também, mas aí na questão de propaganda, em algo que se relacione a uma atividade da própria Anvisa. A Anvisa pode, tudo que a estrutura de estados e municípios pode, a Anvisa também pode. Mas esse sistema é bem solidário, já está muito bem definido o que cabe ao estado, o que cabe ao município, o que cabe à União. A estrutura hoje é suficiente para atender a demanda? Olha, a estrutura hoje, nós trabalhamos muito para que a Anvisa seja capaz de acompanhar esse processo todo de desenvolvimento da economia e do desenvolvimento social no Brasil. Ela foi criada em 1999. Eu costumo sempre dizer que o país para o qual a Anvisa foi criada em 99... Não existe mais. Ele praticamente não existe mais. Tanto do ponto de vista do perfil de consumo, hoje nós temos uma sociedade que é com muita gente na classe média, uma sociedade que tem poder aquisitivo e o que é muito interessante, que nós percebemos, é que o brasileiro é um consumidor exigente. Isso ajuda muito o sistema de vigilância sanitária, porque as pessoas não aceitam. E tem coisa que não se aceita mais mesmo, o produto com data vencida no supermercado, o ambiente do restaurante sujo. As pessoas querem a vigilância sanitária presente e chamam a vigilância sanitária presente. Agora, de um outro lado, com o crescimento da economia e todos esses setores que a Anvisa regula, com o crescimento muito acima do PIB nos últimos anos, o impacto de demanda, de registro, de autorizações por parte da Anvisa aumentou muito. De 2007 para 2012, praticamente dobrou o número de solicitações da Anvisa. E como essa estrutura foi pensada em outro momento, hoje ela é uma estrutura que demanda investimento em tecnologia de informação e nós sabemos que a demanda por pessoal qualificado, ela é hoje necessária e ela vai ser necessária ao longo do tempo, quanto mais a economia brasileira crescer. Há uma comparação que fazem sempre, Carla, da estrutura da Anvisa versus a Anvisa dos Estados Unidos, lá que chama o famoso FDA. O FDA tem hoje um corpo de trabalhadores de 14 mil trabalhadores. A Anvisa tem 2 mil. E praticamente faz o mesmo trabalho? Faz mais do que o FDA porque nós temos aqui no Brasil algumas coisas que eles não fazem lá. Por exemplo, a Anvisa controla a circulação de viajantes e mercadorias em portos, aeroportos e fronteiras. Metade dos 2 mil servidores da Anvisa trabalham nesses 86 postos que estão espalhados pelo Brasil inteiro. Então, o FDA não regula, por exemplo, esses produtos de limpeza doméstica, não regula cosméticos. E aqui a Anvisa cuida de um conjunto enorme de segmentos na economia e impõe um desafio. A diretoria, os servidores no dia a dia poder atender a essa expansão da economia, que é fundamental, sem deixar de se envolver com as questões do desenvolvimento social também que são importantes. Diante desse cenário, como manter o equilíbrio entre a fiscalização e a liberdade de mercado? Então, essa é uma questão que hoje está muito colocada. Nós sempre chamamos a atenção para o seguinte, a Anvisa já alcançou, diante da sociedade, pelo menos é uma percepção que nós temos, um reconhecimento muito importante de que esse organismo representa o olho da sociedade por meio do Estado sobre aquilo que nós consumimos. Nós vivemos hoje num país que pode se dizer mais seguro do que era quando a Anvisa foi criada. Nós não nos sentimos inseguros ao ir à farmácia, ao ir ao hospital e sempre com medo, olha, será, como é que é a qualidade disso, daquilo? A sociedade tem uma segurança relativa bastante grande e isso nós não podemos perder. Aí vem como atender a questão do mercado. Então, hoje é desafiador para a gente não perder o rigor naquilo que nós fazemos e sermos mais eficientes em resposta ao mercado. Uma coisa que vai ser necessária para o futuro é a Anvisa atuar mais no que nós chamamos da regulação pós-mercado. Você pode permitir de uma maneira mais tranquila que produtos cheguem ao mercado se você tiver um sistema eficiente depois, quando o produto está no mercado, de coletar amostra na farmácia, nos hospitais, nos restaurantes, nos supermercados e analisar e poder penalizar a empresa que fez a declaração de um produto e que, porventura, coloque um produto diferente ou com qualidade prejudicada no mercado. Então, olhar mais o pós-mercado é um desafio que pode resolver essa equação para a gente. E que está na agenda nas metas da Anvisa. Está na agenda nas metas da Anvisa. Nós precisamos, em todas as áreas, seja na área de alimentos, de medicamentos, de material médico, de cosméticos, elevar a nossa ação no que nós chamamos de monitoramento pós-mercado. Isso significa canais de comunicação eficientes entre a sociedade e a Anvisa para que, quando identifica problema, o médico que prescreve um medicamento que causa um efeito diferente daquele que era esperado. Ou mesmo o consumidor que adquire um produto e identifica um problema de qualidade, que ele possa comunicar à Anvisa. E também, do outro lado, estrutura de laboratório para onde nós possamos coletar o material e caminhar para análise, fazer testes, para verificar se o produto é igual àquele que foi apresentado para a Anvisa quando do registro. Bom, a Anvisa defende um marco regulatório para inovação industrial na área da saúde. Como é que vai ser na prática isso? Qual é a ideia? A ideia básica foi a Anvisa ter um olhar muito claro de amparo ao Plano Brasil Maior e, de um outro lado, o Brasil Sem Miséria. No que se refere ao Plano Brasil Maior, a questão da inovação hoje é fundamental. Nós queremos ter uma indústria forte na área da saúde, não só na área direta, medicamentos e materiais médicos, mas áreas de cosméticos, áreas de material de limpeza. E a inovação hoje é a base da competitividade da indústria. Uma indústria que não seja capaz de inovar, não vai elevar o patamar de competitividade aqui no mercado brasileiro ou no mercado externo, que é o que a gente sempre espera. Então, a Anvisa precisa ter uma atuação de amparo a essas iniciativas de inovação. O que nós estamos fazendo? Uma aproximação estratégica com o Ministério da Indústria e Comércio no sentido de estabelecer o que nós chamamos de um acordo setorial envolvendo as indústrias, a academia, o próprio governo, para ter um marco regulatório que consiga dar respostas mais eficientes à questão da inovação. Um exemplo que eu sempre cito, Carla, é a questão das empresas incubadas. O Brasil, a experiência de incubadoras e de empresas é absolutamente exitosa. Nós temos mais de 4 mil empresas incubadas, mas nenhum marco regulatório da indústria de materiais, da indústria de medicamentos, ele foi feito olhando essa empresa que tem uma característica completamente diferente de algo que já é uma empresa consolidada e está no mercado. Então, esse é um exemplo, esse marco regulatório precisa ter condições de amparar essas empresas que atuam nas incubadoras de empresas, porque elas consigam nascer, se tornarem grandes e competitivas no mercado com as outras. Bom, acaba de ser apresentado ao Congresso Nacional o relatório das atividades da Anvisa no ano passado. Qual foi o grande destaque? Eu destacaria duas questões. Primeiro, o grande avanço da Anvisa na transparência das suas atividades. A questão das reuniões da diretoria colegiada são agora públicas, abertas, transmitidas pela internet, ao vivo. Isso chamou muita atenção à incrementação das consultas públicas. E o próprio fato de entregar o relatório de atividades da Anvisa no Congresso Nacional numa semana onde nós realizamos dez audiências públicas, além de um seminário. A outra questão que está muito marcada nesse relatório é justamente isso que eu estava dizendo. É essa nova perspectiva da instituição de se conectar com os dois grandes desafios que nós temos para o país que envolvem a questão da regulação sanitária. É cuidar bem da saúde das pessoas, mas olhar de um lado a questão do desenvolvimento econômico, a inovação, a indústria. E do outro lado a questão do combate à pobreza e a erradicação da miséria. E para isso nós apresentamos no Congresso um plano que é muito interessante, que é um projeto que nós estamos chamando de inclusão produtiva com segurança sanitária. Que tem justamente o intuito de amparar o micro, o pequeno empreendedor ou até o micro empreendedor individual, para que ele possa desenvolver as atividades de maneira segura, agregando valor à sua atividade, fazendo com que ele consiga atuar na formalidade, gerar renda e conseguir viver de forma mais tranquila. Só para a gente encerrar, muita gente vê o fiscal da vigilância sanitária como um vilão. Mas na verdade a vigilância sanitária não é problema, é a solução, né? É a solução, mas nós também temos de reconhecer, olhando um pouco para trás, que a consolidação da vigilância sanitária no Brasil, ela se deu numa postura de anteparo. A vigilância sanitária era o anteparo entre quem produz, que quer o mal, de quem consome. Então a vigilância ficava aqui fazendo o seguinte, olha, eu protejo vocês. Agora nós temos que ter um outro olhar, que é o olhar, eu protejo a saúde, mas eu preciso amparar as iniciativas econômicas que são de um lado da indústria, do outro lado de geração de renda. E nesse sentido, mudar um pouco essa nossa atuação de anteparo para uma atuação de amparo, vai servir um pouco para desconstruir essa imagem de uma vigilância sanitária polícia, para uma vigilância sanitária protetora e amparadora das iniciativas que vão fazer com que a vida das pessoas melhorem, o nível de envolvimento do sistema de produção e consumo também seja mais efetivo e que as pessoas possam estar inseguras e aquelas que vão produzir, possam produzir bons produtos, oferecer à sociedade de maneira segura. Ok, muito obrigada. Infelizmente a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito a sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço. A Anvisa está sempre à disposição. Mais uma vez, muito obrigada. Mais informações na página da Anvisa. E para rever essa entrevista, basta acessar o endereço que aparece aí na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.